Música Escaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Poligopocket! Ontem, sites especializados em astronomia, como a Galeria do Meteorito e canais como Space Today, do meu amigo Sérgio Sacani, aliás, recomendadíssimo, repercutiram uma notícia postada pelo jornal alemão Der Spiegel. Nele foi noticiado que cientistas estão prestes a anunciar uma incrível descoberta feita pelo Observatório Europeu do Sul, ou ESO. Essa descoberta seria a existência de um planeta irmão da Terra orbitando a estrela Próxima Centauri, que faz parte do sistema triplo Alfa Centauri. Próxima Centauri é a estrela mais próxima da Terra depois do Sol. Ela está a apenas 4,2 anos-luz de distância daqui. E considerando a escala do Universo, Próxima Centauri é praticamente a nossa vizinha. A notícia teria vazado de uma fonte vinda do próprio Observatório Europeu, e os cientistas estão prestes a fazer o anúncio. Anúncio esse que deixará os astrônomos do mundo inteiro eufóricos. Vou explicar o porquê. Esse planeta, ainda sem nome, pois enfim, acabou de ser descoberto, né? A Terra estaria orbitando a estrela Próxima Centauri a uma distância que permitiria a existência de água líquida em sua superfície. E como já sabemos, a água é essencial para que a vida, bom, pelo menos a vida que conhecemos, surja. Recentemente, a NASA anunciou a existência de vários exoplanetas, como o Kepler-452b, que é 60% maior que a Terra e com o dobro de sua gravidade. Você acredita que lá possui oceanos, atividade vulcânica, e ele foi considerado o planeta mais parecido com a Terra até o momento? Eu até cheguei a comentar dele aqui no canal. O problema é que dificilmente a gente poderá ir lá passar umas férias nesse planeta, já que ele se encontra a 1400 anos-luz daqui. Ou seja, mesmo que você viajasse na velocidade da luz, você chegaria nesse planeta em 1400 anos. É, você ficaria um velho caquético muito antes de chegar lá. Mas esse suposto novo planeta estaria orbitando a nossa vizinha próxima Centauri. Hoje não temos tecnologia para viajar pelo espaço para um ponto a 4,2 anos-luz de nós. Mas um dia, poderemos criar novas maneiras de viajar pelo espaço em alta velocidade. E quem sabe, visitar próxima Centauri. Recentemente, eu falei aqui no canal de uma tecnologia chamada Propulsão de Energia Direcionada, que poderia reduzir o tempo de viagem para Marte, por exemplo, dos atuais 8 meses, usando a tecnologia que temos hoje, para 30 minutos. Já pensou? Ir para a Lua com essa tecnologia seria mais rápido do que fazer um miojo. Mas enfim, ir para o sistema Alpha Centauri pode ser possível um dia. Após a revelação desse vazamento, muitos jornalistas e cientistas procuraram por Richard Hook, porta-voz da ESO, e perguntaram a ele sobre essa informação. E ele disse estar ciente dos rumores envolvendo esse novo planeta, mas que infelizmente não poderia confirmá-lo e nem negá-lo. Então só nos resta esperar para saber se essa notícia irá se confirmar. Por enquanto, vamos tratar essa informação como rumor. Mas se isso se confirmar, será o planeta semelhante com a Terra mais próximo de nós. E isso irá mexer com toda a comunidade científica. Todos os olhos do mundo irão mirar para esse planeta a 4,2 anos-luz daqui. Será que lá tem vida? E se tiver, qual será o grau de evolução que eles estão? O que poderemos aprender com eles? A ideia de ter vida em outro lugar do universo que não seja aqui é inquietante. Da mesma maneira que é inquietante a ideia de que podemos ser os únicos na existência com o poder de questioná-la. O que torna o universo semelhante a um corpo onde nós somos a sua consciência. Mas faço minhas as palavras de Carl Sagan. Se não existir vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. E por falar em espaço, meu grande parceiro Otahel começou uma série do game No Man's Sky lá no canal Polygoplay. Deem uma conferida lá que está bem legal. O link estará na descrição. Enfim, esse Polygopock vai chegando ao seu final. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho